Há oportunidade para colocar apoio para o Conselho Municipal? Sim, não há dúvidas. O objetivo principal é reforçar as relações culturais, mas também as relações académicas e científicas com instituições que estão baseadas no município de Climane, como a Universidade Pedagógica, a Escola de Ciências Marinhas. Mas a ideia é reforçarmos o lado cultural entre a França. Como sabe, a França tem fronteiras com Moçambique e é importante que isso seja reforçado. E penso que esta visita vem nesse âmbito também. Estamos a comemorar aquilo que é o Mestre do Mar e com uma série de conferências. Começaram no Maputo e agora é a vez de Climane. Para aquilo que é o reforço de parcerias, a França, o município de Climane, como já agora no Moçambique todo, mas em particular Climane, quais são os contactos que o Edil tem estado em assentar com a França para ajudar o município a crescer? São vários contactos. Como sabe, em fevereiro deste ano, fui convidado oficialmente pelas autoridades francesas a visitar a França. Fui lá, conheci como funciona o governo francês, o parlamento francês, os municípios franceses, mas também a parte do executivo do governo francês. E depois, em março, regressei de novo à França, onde pude assistir às eleições municipais na França. Mantivemos contactos com várias instituições francesas em Rouen, em Lille e em Paris também. Portanto, nós a pouco vamos consolidando esta relação.